E em comemoração ao aniversário de quatro anos da unidade Sesc Ler em Diaroba, o Sesc Sergipe promoveu o Dia de Ação Cidadã. A comunidade foi contemplada com serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e assistência. Todos os campos de atuação do Sesc. Cidadania e qualidade de vida traduzem essa celebração. O Centro Educacional Sesc Ler, no município de Diaroba, chegou ao seu quarto ano de atuação. Para comemorar, o Sesc Sergipe realizou no dia 19 de maio o Dia da Ação Cidadã. Educação, saúde, assistência, lazer e cultura fizeram parte da programação. São quatro anos de história na cidade de Diaroba. Então, em primeiro de maio, há quatro anos atrás, nós tínhamos a inauguração, um novo desafio dentro do Sesc, que era o Sesc Ler em Diaroba. E hoje, com quatro anos já estabilizado na cidade, a gente comemora com o projeto Ação Cidadã, onde a gente traz para toda a cidade os programas Cultura, Saúde, Educação, Lazer e Esporte. Todos os programas juntos, comemorando com a equipe do Sesc Ler em Diaroba. Quatro anos de história, de existência, servindo a cidade, servindo as pessoas e aos comerciários e sua família na cidade de Diaroba. O Ação Cidadã é um projeto que ele tem como objetivo contribuir com a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da comunidade local. E esse projeto, ele conta com a parceria de instituições que atuam na área de saúde e na área de cidadania. E nesse dia, a gente traz os programas do Sesc também, estão presentes, né? O programa Saúde, o programa Assistência, Cultura, Lazer. E o Sesc oferece para a comunidade todos os seus serviços, todos os seus projetos. E hoje, em especial, aqui no município de Diaroba, essa unidade está completando quatro anos de existência e a gente traz o presente, assim, o Sesc dá esse brinde para a comunidade, com a Ação Cidadã e com diversas atividades. O Sesc Ler faz parte de um programa de educação integrada à cidadania. Instalado em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, esse projeto contribui com a redução do analfabetismo e com a melhoria da qualidade de vida da população. Para mim, muitas coisas, muitas coisas mesmo ele me ofereceu. Coisas muito boas, muito... Olha, se eu não tivesse chegado até aqui, eu não sei o que seria, porque eu estudei já em outros colégios, mas não ofereceu para mim o que o Sesc tem oferecido para mim até agora. Eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que dizer desse colégio. É muito grande a importância do Sesc Ler aqui em Diaroba, por ser uma comunidade carente e necessitada. Uma comunidade assim que precisa de bastante informação na área da educação, na área da saúde. Nós funcionamos com três turmas da AJA, que é a alfabetização dos jovens e adultos, que é onde eles aprendem a ler e a escrever. Nós temos muitos alunos aqui que não sabiam nada e ouvem saber ler, sabem fazer o nome. E eles têm orgulho disso, de chegar em um lugar e saber, eu sei fazer meu nome. A jovem Yasmin, aluna do Programa de Habilidades de Estudo, revela a importância da unidade para a sua formação. Eu brinco aqui de estudo, faço as atividades que o professor passa, faço muitas amizades. Os professores são muito legais. A banda filarmônica Divino Espírito Santo do município de Diaroba, a brilhantou a abertura do evento. E foram muitos os momentos que marcaram o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição. Dentre as ações no campo da saúde, o público pode usufruir de atendimento médico gratuito, além da distribuição de medicamentos. Esses atendimentos foram realizados em parceria com o Instituto Amintas Menezes. Esse serviço foi um dos mais procurados pelo público. O que me trouxe hoje aqui foi que eu tinha um médico, né, para tirar sangue e essas alegrias todas para as crianças. Aí por isso que eu vim. Eu vim me resetear. Primeiro eu tirei a minha pressão e vim me resetear e gostei muito do entendimento. Houve ainda a biopedância, exame que verifica o índice de massa corpórea e o percentual de gordura. Uma verdadeira campanha contra a obesidade e pela qualidade de vida. Foi, para mim foi muito importante, porque eu tive muito peso. E que eu preciso ter mais atividade e comer melhor. Já um outro espaço foi dedicado à campanha de higiene bucal. Hoje trouxe as ações de saúde bucal, com escovação supervisionada e aplicação de flúor em todas as crianças. E outras campanhas de prevenção do câncer de mama, de meio ambiente, que é a tônica do SESC na área de saúde. O SENAC também marcou presença levando o serviço de corte de cabelo. Bem, mais uma vez, nós estamos aqui em Diaroba, com a Associação Cidadã, onde o SENAC participa com os nossos cabeleireiros, levando um dia de autoestima para essa comunidade. É uma comunidade carente, fica um pouco distante da capital, fica mais difícil para a gente se locomover para essas ações. Então nós aproveitamos essas oportunidades para trazer os nossos cabeleireiros até a população, para um corte de cabelo. A cultura popular também foi destaque na programação, que contou com a apresentação do reisado das alunas da alfabetização de jovens e adultos do SESC. Também marcaram presença no evento o Biblio SESC e o projeto Brincando com Arte. Para a gente é um prazer sempre vir para a Indiaroba, essa unidade que acolhe tão bem as atividades de recriação. E a gente está com quase todas as brincadeiras do Brincando com Arte que estão presentes aqui. Atividades recreativas, o resgate das brincadeiras populares, os nossos jogos gigantes, os jogos de lona, as oficinas, está acontecendo a oficina de agilha, a oficina de presilhas, a oficina de material reciclado. Então a criançada aqui tem muito para se divertir, ela só precisa vir querer brincar. Porque isso com criança é muito fácil, né? Através do espetáculo Show Vermes, as crianças puderam entender sobre a importância da higienização para que se mantenham saudáveis. E elas aprenderam direitinho essa lição. Assim, muitas coisas, aprendi que é para escovar os dentes, lavar os pés e sempre, sempre lavar as mãos antes de comer. É muito bom, a professora dá muito aula, dá aula correta e solta na hora que ela quiser. E quando preserva, bota para casa e entra com a mãe. O Sesc Lerem de Aroba comemora seus quatro anos e reforça cada vez mais o compromisso com a promoção da cidadania. O Sesc Lerem de Aroba comemora seus quatro anos E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.